Tá gente, vamos lá. Tava aqui fazendo minha maquiagem, mas eu vi um vídeo que eu falei assim meu, eu tenho que parar pra falar com ela. Olha só, acabei de ver um vídeo de uma menina isso aqui não é uma rede pra garotos, tá? É só um comentário. De uma menina falando que os homens, eles não tão nem aí pra se você é linda, maravilhosa, gostosa, não tão nem aí enfim, pelo que você é de fato. Eles só vão se relacionar com você se você tiver algo pra oferecer pra eles e pra suprir uma necessidade deles. E daí, na minha cabeça, isso é muito óbvio, pô. Você por acaso vai se relacionar com uma pessoa isso não só homem, tá gente? Isso não é um problema dos homens, nem é um problema das mulheres nem é um problema, isso é uma questão de comportamento humano. Você vai se relacionar com uma pessoa se ela não suprir uma necessidade sua? Não, pô. Eu quero estar em um relacionamento onde eu posso sim tirar vantagem desse relacionamento da mesma forma que a pessoa que tá num relacionamento comigo também vai tirar vantagem desse relacionamento. se não for para estar num relacionamento a qual eu vou tirar vantagem e a pessoa também vai tirar vantagem ou seja, vai ser um relacionamento ganha-ganha onde ambos estão ali porque aquilo é vantajoso de alguma forma porque aquilo supre sim necessidades minhas afinal de contas, pra que que a gente vai se relacionar? Então a minha questão aqui, gente pra trazer essa consciência pra vocês não é que ai, porque os homens, eles são péssimos eles são ruins, porque eles eles não tão nem aí pra você eles não querem saber o que que você mulher é se você é linda, maravilhosa se você é inteligente porque no final das contas eles só vão se relacionar com você se eles tiverem um benefício próprio e na discussão que essa menina traz é o status, né? ela fala que os homens eles só se importam com o status enfim, isso aí é papo pra outra hora e daí eles só vão se relacionar com você se isso trouxer algum benefício pra eles e suprir uma necessidade que eles têm mas pra mim, novamente, gente isso é um relacionamento a narrativa de que um relacionamento pautado no amor essa coisa toda é linda, maravilhosa sim, gente, é linda e maravilhosa mas quando a gente amadurece a gente se torna adulto a gente entende que sim o amor, ele é muito importante ele tem que existir mas ele não é suficiente pra fazer com que você esteja com outra pessoa então o relacionamento ele é uma relação ganha-ganha onde ali dentro ambas as partes estão tirando vantagens ambas as partes estão sendo alimentadas por aquilo e ambas as partes estão sendo beneficiadas e estão suprindo necessidades dentro daquele relacionamento começa a ser problemático quando só um dos lados começa a suprir as suas necessidades e só um dos lados é beneficiado mas enquanto os dois lados estiverem sendo beneficiados gente vida que segue isso é comportamento humano tá tudo certo